Olha essa, caraca bicho, essa é bonita hein, RS200, vamos ver essa moto aqui, essa aqui é bonita hein, caraca bicho, eu quero ver aqui, 360 Que isso cara, olha que moto, show cara, ó, é a Dominar 200, cara, é nada, nossa velho, por que que os caras não trouxeram, olha a lanterna traseira dessa moto gente Porra, que isso bicho, nossa essa aqui é bonita, eu gostei viu, achei bonita pra caramba É uma best de dois canais, ó, best de dois canais, olha a ponta, olha o escapamento gente, olha o escapamento disso daqui Caraca Bajaj, traz pra nós isso aqui também, essa aqui é show cara, vamos ver as outras cores Cinza, vamos ver o cinza, que isso cara, cinza também é show, vamos ver a branca Branca Mãe, né, bonitinha, bonitinha Puxa vida, não, bala hein, bonita, eu gostei dessas carenadas aqui de 200 cilindrados, na moral Olha essa prata bicho, nossa Que que é isso aqui família, nossa que moto show cara Que moto show, sério mesmo, gostei Ó, 24,5 cavalos 24,5 cavalos, motor é o mesmo, DTS e 4 válvulas Refrigeração líquida Estilo pra correr, prepare-se, tá, ok Coração refrigerada líquida, ok Precisão e controle, obtém um desempenho de frenagem ultra segura em qualquer superfície Com nossa tecnologia dual channel de ABS Cara, que moto show cara Olha as fotos parceiro É a Dominar 200 né, nossa Olha aqui gente O louco bicho Ó Nossa, bonita hein Cara, que moto bonita cara Tô embasbacado aqui agora Muito bonita a CRS cara Muito bonita, olha que foto cara Que foto massa Ó É a Dominar 200 Nossa aqui Só que lembrando que essa aqui ó A INS Tá sem a suspensão invertida Nossa, a Dominar já tem a suspensão invertida né Então se viesse Nós aceitamos menos do que já temos Tem que vir com suspensão invertida também Olha gente do céu Essa é bonita gente Na moral, eu paguei pau viu Paguei pau demais Não tem foto mostrando a lanterna traseira Não tem O único jeito de você ver aqui a lanterna é Olha que você gira a moto aqui ó Olha a lanterna cara É no É no porta placa Olha lá No porta placa Em vez de eles colocarem aqui ó Na rabeta Eu achei que Eu acho que eles deviam ter colocado na rabeta né Olha lá ó Eu sei lá Eu não gostei desse jeito aqui não A princípio assim Eu achei bonito tudo Mas Se fosse aqui na rabeta Ia ser melhor né Olha aqui ó Se fosse aqui ó Tá vendo ó Você saiu enxergando aí Se fosse aqui Olha aqui É no É no Para barro véi Aqui É no porta No porta placa ali ó Ah não curti muito não Não é uma traseira não Se fosse na rabeta ia ser mais bonito Imagina essa aqui Com motor de 400 cilindradas O mesmo motor da Dominar 400 aqui ó Nossa 173 mil rupias indianas Vamos ver quanto que dá 173 mil rupias indianas Dá 10 mil real na conversão direta 10 mil pilinha 10 mil Porra Pagável hein Botão cara Ó lembrando Tá A R15 versão 3.0 Versus A RS200 Da baixagem Que é a nossa Dominar 200 Porém A versão carenada Tá Então é a versão carenada Da Dominar 200 Versus A R15 Lá na Índia Versão 3.0 Que é a que tá aqui no Brasil Ok Vamos ver então Esse top speed Bala Fechou Se inscreve Deixa o like Tá Vai meu filho Dale Ó Ixi É Deu ruim Aparentemente Deu ruim Por enquanto né Vamos ver Cara como anda esse motor da Yamaha né Esse motor da Com comando de válvula variável Anda demais 130 Eita Eita Passou Ih rapaz Ih rapaz Ó Andou mais A R15 saiu na frente Mas Tá acompanhando Ó Tá andando no vácuo E tá acompanhando Tá acompanhando Andando no vácuo E vai embora Ó R15 Passou de novo Nossa Cara Caraca Bicho Que interessante né Esse motor da Yamaha De 150 cilindrados Anda um absurdo né Bicho Como é que pode Uma coisa dessa Olha pra mim Esse é o motor Rapaz Salve RIP R15 O logo R15 Andou mais no final Muito bonito Se esse motor Fosse 400 Vai até me interessar Mais uma moto Hã Do tamanho De um trator Com a mãe 230 De um trator E a